Não, não, senhoras e senhores, isso aqui não é Crash Bandicoot, mas se trata de uma raposa também, apesar do Crash não ser exatamente uma raposa, mas todo mundo chama ele de raposa e agora ele vira uma raposa, o nome do jogo é Trifox, que é o game que a gente tá prestes a conferir aqui, tá senhoras e senhores? Bom, mais um game aqui que eu nunca joguei e que eu estou prestes a trazer aqui em primeira mão junto com vocês pra ver do que se trata esse game em questão aqui, que honestamente eu não faço a menor ideia do que esperar, mas a gente tá prestes a descobrir, tá bom? Então, desde já, vocês já sabem dos recados, o jogo está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra quem se interessar por ele, tá? Tô falando tanto que eu tô até ficando sem fôlego, talvez seja o calor também, talvez. Bora pro game. Muito que bem, senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela de título do game Trifox, tá bom? Também traduzido pra Tente Raposa ou Três Raposa, Três Raposa eu acho que é uma tradução melhor do que Tente Raposa, né? É piada, é brincadeira, tá? Eu sei que... Dane-se, vamos partir pro game, tá? Eu quero saber o que a gente pode esperar neste game em questão, tá bom? Temos algumas opções, play, options, credits e quit. Definitivamente eu não vou no quit, né? Porque eu quero jogar o game, então vamos no play. Ok, bom, temos três slots de save aqui, vamos no primeiro então. Parece que tem alguns itens aqui relacionados à porcentagem, no caso, né? Temos um relógio ali embaixo, que deve ser o tempo de game. Algumas medalhas com a cara de raposa e uns diamantes. Será que vai ser parecido com Crash Memo? Não sei, vamos descobrir. Não se esqueça de gastar o seu dinheiro bem ganho no hub, no caso, no mapa principal, né? Carregamento sucedido, aperte qualquer chave, qualquer tecla, né? Ok, o jogo inicialmente ele tá bem bonitinho, viu? Que bonitinha, raposa, véi! Que fofinho! Gostei muito do jeito de contar a história deste game. Bem bacana. Oh, meu Deus. Os pais dele faleceram. Eu já fiquei tristezinho no começo. Eu já me envolvi com o personagem, gente. Meu Deus! Nossa, ainda bem que eu baixei o volume aqui, porque tava meio alto pra mim. Cara, que jogo fofo, cara. Esse nem estudar de visual tá me remetendo muito a um bando de kazoo. Nossa, tomou de graça, só. Meu Deus. Esse é o quê? Um Lorde Cachorrão? O Lobo Mal? A sua tia? Cadê a galera que tava mexendo aí fora? Tá, no caso, dá pra ver que esse lobo já é um pouco mais maduro, né? No caso, achei que a gente ia jogar com o lobinho criança inicialmente. Mas parece que não. Adorei essa animação, véi. Essa animação é muito boa. Meu Deus! Trifox. Aqui estamos. Cara, a abertura tá muito bem feita. Muito bacana, cara. Eu gostei bastante. Eu imagino que esse talvez será um jogo, não sei, de plataforma? Não sei, vamos descobrir. Vamos lá. Plataforma 3D é o meu estilo. Vocês sabem que é o estilo que eu mais gosto, né? Ah, legal. Bacana. Tá, vamos lá. Ok, estou controlando aqui com o mouse. No caso, a direção onde ele olha. Você pode apertar a barra de espaço pra pular. Ele pula duas vezes, inclusive. E que bacana, tem até uma sombrinha pra você ver onde ele vai cair, que é bem útil também. Uma coisa que eles até utilizaram lá no Crash Bandicoot 4, It's About Time, né? Que é uma parada bem bacana pra você ver aonde que você vai pular, né? Ó, tem umas cenouras aqui. Tem umas cenourinhas. Tem vegetal. Tem um poço. Pra gente se jogar e dar uma mergulhada babra. Tem umas engrenagens aqui. Pra gente consertar alguma coisa. Ok, vamos lá. Vamos seguir o fluxo aqui. Ok, barra de espaço pra pular. Beleza. Barra de espaço duas vezes pra dar o double jump. Ok, até o presente momento tá perfeitamente normal. Cara, eu... Sabe o que esse jogo me remete também, cara? Eu sempre gosto de falar as inspirações, assim, que eu percebo e tudo mais, as homenagens que eu percebo nesses jogos. Cara, não remete muito àqueles jogos de PS2 lá, tipo Up e Altas Aventuras, que é meio que um jogo de plataforma em 3D com câmera fixa, tá ligado? Parece também aqueles jogos da Nick que tinha no PS2, que eu jogava pra caramba também, velho. Vamos ler isso aqui. Interagir. Aperte o botão de interagir, que no caso é o E de interagir. Não, não. Interagir com E, não com E, tá? Com certos objetos ao longo do ambiente, tá? Dica, um objeto interativo, a outline, a linha, né, do objeto interativo, irá acender quando você estiver sob alcance e olhando para o objeto. Beleza. Então, no caso, essa placa aqui, ela só vai acender quando você estiver no alcance. No caso, tá vendo que ela acendeu? Então, é o que a gente vai precisar fazer com a alavanca ali, né? Um belo obstáculo, diga-se de passagem. Vamos abaixar aqui. Cara, o jogo tá muito bem feito. Tá muito legal, cara. Ok, o shift da esquerda. Você vai fazer alguma coisa que eu não sei, ó. Tô olhando pra você, ó. Minha mira tem você, meu nobre. O que isso aqui faz? Perk de movimento. Coloque um perk de movimento ficando em um desses nódulos e apertando o botão shift esquerdo. Cada perk é associado com um tipo de jogabilidade diferente. O dash é de guerreiro, o blink é o de mago e o helicóptero, helicóptero, helicóptero é de um engenheiro, no caso, né? Bom, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou nesse aqui, cara. Eu vou nesse... Esse é o de guerreiro, creio eu, né? Eu espero que seja, né? Tá na ordem. Ó! Caraca! Virei um cyborg mutante, velho. Nice demais, velho. Tá, aqui que eu aperto. Shift da esquerda. Então, no caso, ele dá um dashzinho. Será que eu consigo dar dash no ar? Bom, obviamente sim, né? Então, beleza. Então, é por isso que é trifox, porque você seleciona três estilos diferentes, cara, da jogabilidade. Isso é interessante, velho. Muito interessante. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar banho aqui na água, gente. Vamos aqui pra baixo. Legal. Temos uma moedinha aqui, que no caso, é a nossa moeda padrão aqui pra gente comprar as coisas, né? Moeda do lobo. Itens destrutivos. Não deixe um simples pedaço de madeira ficar entre o seu caminho da aventura. Talvez você consiga encontrar alguma coisa pra danificar a barricada lá passando pela água. Ah, tá aqui, ó. Não tinha visto. Tem mais coisa pra cá. Que nice. Tem que tomar cuidado com esse dash, velho. Esse dash tá meio safado. Bom, dá pra quebrar dessa forma, né, ó. Ó só. Água... Meu Deus do céu. Água destrutiva, gente. Ok. O que seria isso? O que seria isso aqui? Alguns objetos podem ser segurados utilizando o botão de interagir. Aí tu pode interagir pra dropar ou você pode apertar o F pra jogar o objeto. Nota, enquanto estiver segurando, você pode interagir com outros objetos, mas você não pode usar as suas habilidades de perk e combate. Ok, então no caso isso aqui, eu posso dropar ou eu posso jogar. Tá, perfeito. Então isso aqui vai ser bem fácil, pelo visto, né? Vamos pular aqui em cima. Ah não, pera. Aqui, ó. Ó. Pronto. Tá, nice, cara. Já tô achando mais um computador. Caraca, essa floresta é morderna. Morderna é de fuder, né? Moderna, hein, meu nobre. Da hora demais. Habilidades. Coloque... Assinale uma habilidade ficando no nódulo de habilidade e apertando qualquer um dos botões de ação. Habilidade 1, botão direito. Habilidade 2, botão esquerdo. Pepino. Pronto, obrigado. Esse jogo tá relaxante, tá me dando soninho. Habilidade 3, o botão do meio. E habilidade 4... Não sei. Tudo bem, vamos assignar aqui. Botão 1. Pera aí. Tá, eu vou querer... Eu vou querer que isso aqui fique nesse botão. Ah, beleza. Agora a gente tem um ataque principal aqui. Nice. Ih, ó lá. É os peramem, cara. É os peramem. Toma, peramem. Toma. Tire. Dessas moeditas aqui, velho. Ok. Já liberamos uns baús aqui pra gente pegar mais dinheiro. Vamos ficar milionário games, cara. Maravilhoso, cara. Esse jogo tá sendo bem gostosinho de se jogar, velho. Tá funcionando super bem também. Já dá pra ver que ele vai utilizar várias técnicas avançadas aí de habilidades e complexidades aí de pugs e tudo mais para que você possa fazer o seu melhor desempenho. Vamos lá. Eu preciso pegar bastante monedas, certo? Bom, moedas. Nunca machuca o colecionar mais moedas. Sim, muito obrigado pela placa. Apesar de eu estar fazendo isso o tempo inteiro, desde que eu vi a primeira moeda, mas tudo bem. Ó, uma pilha, cara. Não dá pra pegar a pilha? Droga. Bom, vou destruir caixa porque eu tô vando ela aqui. Vou me sentir o Crash Bandicoot no rolê, cara. Pronto. Aí. E agora? O que é isso? Um portal do Crash? Bom, parece, né? Tem um item e tem um bagulho de choque ali. É Crash Bandicoot 3, gente. Alto as homenagens. Vamos pisar nisso aqui pra ver o que é logo? Ok. Entramos num portal. Tomara que eu não vá parar na Umpa Island, cara. Senão isso pode quebrar a complexidade dos universos, velho. Ok, vamos lá. Nossa, ele só foi jogado pra fora da plataforma. Coitado, velho. Ah, chegou um e-mail. E aí, meu nobre? Você é o lobo mau? Obrigado pelo recado. Parece quando ligam no meu celular e não falam nada e fica aquela notificação de caixa de postal lá, que eu odeio pra caramba. Mas tudo bem. Vamos subir umas coisinhas aqui. Colocar as energias nos lugares, tá? Vamos lá. Essas caixas não estraem, não? Ah, é caixa de ferro, né? Não posso dar uma bundada, uma barrigada pra quebrar? Dá isso aqui, por favor. Muito obrigado. Bom, parece que ali a gente pode fazer compras. Referências branquelas. Eu amo esse filme. Tá, aqui temos o... Cara, isso aqui tá me remetendo muito ao Crash 3, tá ligado? Porque, tipo, pô, o computador e tudo mais. E a raposa. E as porcentagens. O save. E tem TV aqui. Dá pra destruir a TV, não? Dá pra interagir com a TV? Dá pra fazer nada com a TV? Tudo bem, deixa a TV lá gastando energia só. Olha, mostra o tempo real que a gente tá jogando. Olha que bonitinha a minha cara de bolacha, velho. Olha meus olhos mortos olhando pro nada, velho. Ok. O que tem pra gente fazer aqui? Fase 1? Eu suponho. Hoje eu tô o soluço, man. Vamos lá. Bem-vindo à sala de loadout. Daqui você pode comprar e equipar novas habilidades poderosas. Vai lá, dê uma olhada no que está disponível. Prazer, meu nobre. Vamos ver o que está disponível aqui. Eu peguei bastante moeda, né? Viu algo que você gostou? Para comprar uma habilidade, fique no lugar desejado e segure o botão E para gastar o seu dinheiro. Equipar habilidade a gente já sabe, né? Equipando perks, tá? Beleza. Pode apertar o botão do shift. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é interessante. A gente teleporte. Dá pra comprar. Isso aqui é o do helicóptero, tá? Eu vou querer comprar isso. Com certeza eu vou querer comprar isso aqui. Isso aqui, no caso, é o perk do helicóptero, né? Nossa senhora, é muito melhor isso aqui. Pô. Por favor, com certeza eu vou ficar com isso aqui. Tá, vamos ver. Isso aqui é o botão E? Que empresa de mil, cara. Ah, não. Essa aqui é a árvore de habilidade. Essa aqui é um outro perk, no caso. Pera aí. Isso aqui é o que? É o Ghostbusters? Ah, tá. Eu prefiro o helicóptero. Eu prefiro o helicóptero. Deixa eu equipar o... Helicóptero, 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 helicóptero. E você? Tem coisa pra comprar aqui? Não, isso aqui a gente já tem. É o dash, né? Que a gente já tinha pegado. Olha que massa esse helicópterozinho, velho. Vai ser muito útil, cara. Dá pra ver que tem muitas habilidades interessantes aqui, tá ligado? Vamos lá. De helicópterozinho. Pra bugar na fase. E let's go. Primeira fasezinha. Ah, não. Esse é o primeiro mundo. Gente, isso aqui eu vou precisar trazer no meu canal de Crash, velho. Tá muito inspirado em Crash essa parada, velho. Tá muito inspirado mesmo, cara. Pô, uma ilhazinha paradisia com uma raposa. Novamente, eu sei que o Crash não é uma raposa, mas enfim. Ficou popularizado por uma raposa, né? E aí tem aqui o Warp Room com a sala dos choquinhos e as fases aqui que você tem que pisar pra ir. Cara, é muito Crash, velho. Então se tu curte... Short Island. Tem os coletáveis aqui, tudo bonitinho. Tem o modo Time Track. Cara, isso aqui é muito inspirado em Crash. Olha, já adorei isso aqui só por ser inspirado em Crash, mano. Massa demais. E o jogo ali tá muito divertido. Tá muito gostosinho de jogar também. Óbvio que ele vai começar na beira de praia também, né? Óbvio, velho. Nossa, até o começo é igualzinho. É igualzinho o começo do Crash, velho. Que massa. Ok, vamos lá. Destruir umas caixinhas. Vamos pegar umas conchas, cara. Vamos destruir uns jabuti. Vamos destruir uns siriguejos, mano. Lá pra cá. Ó, helicóptero, helicóptero. Toda vez que eu... Caraca, pior que eu tô destruindo os siriguejos mesmo. Caraca, eu destroço o bicho. Dá até dó, mano. Esse jogo é meio... Olha, cara. Tadinho do bicho, mano. Ele é mutilado, velho. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Vamos lá, vamos lá. Helicóptero, helicóptero. Eu vou ficar cantando isso toda hora, meu Antônio. Um pouquinho aqui. Vamos lá. E olha lá os bichinhos cantando, velho. Vamos lá. Helicóptero, helic... Interrompeu. Eu não quero mais cantar. Ih, tá se achando com esse grito de guerra, né? Vai morrer. Vai, morei. Caraca, nossa. Eu tô sendo solado aqui. O que é isso, cara? Eu acho que eu tinha que esperar ele ficar tonto, né? Meu Deus, eu fui literalmente soladaço, cara. Eu tô com um martelão do Thor aqui, velho. Ninguém me segura, não, cara. Inclusive, isso aqui tá me lembrando a Dabá do Sonic Enlashed. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Helicóptero, helicóptero. Helimorte, helimorte. Tem uma poção ali. O que é isso? É uma poção de vida? Poção de vida, meu nobre. Beleza. Vamos com cuidado aqui, ó. Helicóptero, helicóptero. Eu fiz a mesma cagada pela segunda vez. Eu não vou dar helicóptero aqui, não. Só vou pular normal. Pronto. Agora aqui a gente vai de helicóptero, helicóptero. Ah, não. Tem que interagir aqui, né? Nice. Consegui uma conquista. O que é isso? Um de quatro. Um de quatro é bom. Tá, então eu peguei um item de quatro. No caso, são itens secreto que a gente precisa coletar dentro de baús. Bacana. Legal, interessante. Muito legal. Barquito. Vamos subir ali. Ok. Tá achando ruim. Caraca, os malucos granadeiros, velho. Você é feio, hein. Toma, explodiu também. Nossa, eu explodiu junto com os caras, mano. Meu Deus do céu. Eu tô quase indo de arrasta pra cima. Ainda bem que tem uma poçãozinha ali, velho. Vou pegar essa poção. Caraca, que jogo gostosinho, velho. Na real. Esse jogo é muito gostoso, velho. Eu provavelmente vou muito querer jogar ele em live, cara. Eita, nice. Sem contar que o jogo é muito bem feito. Esteticamente falando, de controle. O jogo tá muito bonito, tá ligado? Eu adoro essa identidade visual mais cartunesca aí. Tipo, mais... Eita, mais banho de kazoo. Fica tonto, fica tonto. Isso. Toma na cara. Uma martelada na boca. Pronto. Morreu. Não precisei nem parar de girar. Já era. Vamos lá. Eu preciso muito de mais uma poção de vida aqui, cara. Vamos para cá. No pratinho voador. Ok, ok. Ok, nice. Helicóptero. Droga, eu não fiz o helicóptero agora. Não fez sentido cantar. Vou fazer um helicóptero sem cantar para compensar o erro. Opa! Tem um templo sagrado aqui, hein, galera? Tem coisa boa aqui, hein? Anoel, poção para liberar. Tá. Ok. Caraca, você é grande, hein? Você é grande para a Cacilda, velho. Meu Deus. Isso aqui dá para pegar? Dá, né? Bom, eu consigo colocar isso nos lugares? Acho que eu consigo, né? Talvez isso sirva para alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, tinha uma moedinha ali. Abandonada a games. Eu preciso... Eu não sei o que eu preciso. Eu preciso pular nesses pratos, né? Estranho, gente. Eu preciso achar uma maneira de passar por aquilo. Bom, eu te... Oh, tem uma concha ali, cara. Eu quero essa concha aqui. Helicóptero, helicóptero. Não deu muito certo eu querer uma concha. Mas tudo bem. Eu vou perdoar dessa vez. Ah... Ok, pera lá. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom assim. Calma aí, calma aí, bicho. Não morre, não. Nossa, agora que eu vi minha vida, cara. Ela não existe. Eu não tenho mais vida. Helicóptero. Eu não posso mais cair na água. Cuidado, raposão. Não vai cair na beira da água, senão você vai morrer afogado. Na verdade é de vida, mas a gente finge que é afogado. Helicóptero, helicóptero. Dá pra destruir isso aqui na madeira? Vai tomar madeirada. Cara, como será que são os desafios de tempo? Nossa senhora. Meu Deus, me dá, me dá. Dá-me, dá-me. Isso, beleza. Recuperei a vida. Nossa, eu destrocei o bicho. Dá até dó de destroçar os bichos aqui, velho. Eu, em real, tô ficando com dó mesmo, né? Nem bait, velho. Porque os bichos são destroçados, né? No Crash eles só são esmagadinhos, de uma forma cartunesca. É fofo, mano, ver os bichos morrendo. Tá, isso aqui, o que que é? Tá, eu preciso trocar este lugar, é isso? Ou talvez eu precise achar um outro, né? Tá aqui que dá pra chegar ali, né? Se eu colocar esse bagulho... Bem aqui, ó. Mudou alguma coisa? Pelo visto, não, né? Pelo visto, não. Bota aqui. Bom, pela lógica eu preciso de uma outra cabecinha dessa, né? Porque isso aqui faz três bagulhos acenderem. E esse aqui também, só que do lado oposto. Vamos caçar um bagulho por aqui. Ah, olha só, tem coisa aqui, ó. Não, pera. Ah, tá. Ok, então parece que eu passei. Aquilo era só um puzzle mesmo. Interessante, amigo. Muito obrigado por me informar isso. Ó, um Pokémon aqui. A pera Pokémon. Pokémonística aqui. Toma. Morre. Ai, nossa. Ele... Caraca, ele multiplica. Eu não me liguei antes ou isso não aconteceu antes? Acho que não aconteceu antes. Enfim, dane-se, né? Vamos lá. Helicóptero, helicóptero. Ok. Tô vendo algumas coisinhas ali na beira da praia, cara. O que que tem aqui? Tá lá. Esperando. Desgravei isso. Essa notificação que toca não parece a notificação quando você tá jogando Gartic, mano. É igualzinho, cara. Voltário. Vai de base, mano. Vai de Comis e Bebs. Caraca! Uma poção pra encher toda a vida. Isso é muito bom. Tudo bem que eu já tô com a vida bem cheia, né? Mas isso é bom ter pegado antes. Tá lá, mano. Helicóptero, helicóptero. Mano, meu perk favorito... Oh! O Lobo Mal! Meu nome é Pirota Barbossa. E eu sou o Rock Balboa. E meu nome é Crash Bandicoot do... Ah! Toma! Com ele, com ele, com ele. Nossa, caraca, quanta moeda. Pera aí. Cuidado com o Rock Balboenas. O Rock Malboa, né? Porque esse cara é do mal, então tem que ser o Rock Malboa. Não o Rock Balboa. Não, pera aí. Não fez sentido. Tem que ser o Rock Bal Mal. Não o Rock Mal... O Rock Mal... Foda-se a piada. Eu vou matar o Rock. Tchau, Rock. Foi de arrasta pra cima. O cara só arrasta o pique e vai embora, mano. O que que é isso, velho? Eu gostei da ideia também dos personagens não se comunicarem verbalmente aqui, no caso. Porque significa que qualquer pessoa pode pegar e jogar o jogo de boa. Sem ter essa limitação de língua, no caso, né? Então isso é bem bacana também pra pessoas de todas as idades jogarem, né? Crianças, adolescentes, adultos, velhos, idosos, animais, raposas. Todo mundo, velho. Todo mundo pode jogar isso aqui e tá safe. Ó, uma fenda do tempo, mano. Virou o crime. Ah, moeda! Eu deixei a moeda. O cara conseguiu três conquistas, mano. Ah, não morri nenhuma vez. Tá ótimo. Ó, tô cheio do cash, mano. Nice demais, velho. Então, no caso, a quarta fase seria o chefe, né? Tem um belo dia. Muito obrigado pela dica aí. Cara, até o jeito que ele é jogado pra fora é igualzinho do Crash 2, mano. Igualzinho, cara. Crash 2 e Crash 3 também, né? Opa! Panda News! Concordo, concordo, William Bonner. No caso, o... Que isso? Quebrou a câmera da Globo, cara? Que isso? É cara essas bostas, mano. Legal. Eu tô gostando como o jogo vai se desenvolvendo dessa forma. Locks available. Tá. Aqui a gente já pode ser teletransportado direto pra loja. O que a gente pode comprar? Bom. Já que eu tô com a habilidade do Helicópter Helicópter, dá pra pegar uma metralhadora. Certo? Vamos comprar a metralhadora. E vamos comprar isso aqui também, meus nobres. Tá aí, ó. Beleza. E aí, com isso, a gente já libera a terceira onda de perk, que no caso é 2.000. Cara, achei interessantíssima essa ideia de você ir liberando os bagulhos e tal, tá ligado? Muito bacana. Opa. Tá. Esse aqui é o martelão. Ah, não. Esse aqui você coloca um negócio. Eu prefiro... Acho que eu prefiro esse. Ah, com certeza eu vou nesse aqui, ó. É uma mini metralhadora. Olha isso, cara. Mano, essa raposa é muito engenhosa, cara. Olha. Faz vários daninhos rápidos aqui. Mas como é... Mas, cara, eu queria ter o meu ataque principal, mano. Eu não consigo ter o meu ataque principal, não? De volta? Aqui tá pra treinar, né? Se bem que esse ataque aqui parece que ele é infinito, né, gente? Então acho que ele vai ser interessante. Mas eu não sei se eu consigo voltar até o meu ataque base, né? Não, não sei. Não tem problema. Depois a gente vê isso, né? Vamos ver o comeceio aqui da fase 2. E na pinch! Eu não sou um pincher. Eu sou uma raposa. Cara, que jogo gostoso. Eu com certeza vou trazer esse jogo com mais complexidade lá no meu outro canal. Que no caso é no Gabs Bunch Coot. Porque, cara, isso aqui tá muito bacana. Fui jogado pra fora de novo. Ó, até a musiquinha. Até o cenário é bem parecido. Obviamente, é uma floresta, né, gente? Crash também é floresta, mas é parecido, cara. E é por isso que você utiliza a mira. Nossa, você senta o dedo nos inimigos, cara. Você metralha. O que é isso aqui? Wilson! É o Wilson! É o Wilson! Referência? Não, Wilson! Peraí, será que tem conquista? Se eu jogar na água? Porque vai ser uma referência ao filme, né? Ao Cast Away, né? Wilson! Eu achei fofo isso aqui, mano. Mas eu acho que com o Wilson eu deveria ter feito outra coisa, mano. Ok, vamos pegar mais umas moedas. Inclusive, quem não sabe, o Cast Away é aquele filme do Tom Hanks lá. Eu esqueci como é que é o nome. É Náufrago, lembrei. O filme é Náufrago. Ai, meu Deus. Náufrago é o que vai acontecer comigo daqui a pouco se continuar assim. Vamos lá. Helicóptero! Helicóptero! Ficou pena que eu não posso mais combar, aparentemente, né? Eu só vou com esse controlezinho remoto pra metralhar os caras. Vamos lá. Vamos abrir a portilha. Helicóptero! Helicóptero! Vamos lá! Vamos encontrar o Crash Bandukhan! Wow! Crash Bandukutsu é ruim! Nossa, vários espinhos. Os bichos estão mutilados nos espinhos. Esse jogo é muito gore, gente. É um jogo infantil, mas disfarçado tem um jogo gore aqui dentro. Vamo lá. Las moeditas sombricas, né? Nice, nice, nice. Metralha, metralha, metralha. Ok, beleza. Abriu a porta. Deixa eu ser por aqui, meu nobre. Vai tomar ali tiro. Ou não. Posso dar tiro? Mano, eu já poderia ter dado 500 tiros na cara dele pra acabar com o game já, véi. É lógico que ele vai embora, né? Safado, véi. Filho da mãe safado. Vamo testar a arma com esses caras aqui, ó. Vamo lá. Helicóptero, helicóptero. Metralhadora, metralhadora. Ah, dá pra jogar granado de volta? É interessante. Não, achei que dava pra jogar. Esquece, gente. Eu fui burro. Vamos metralhar. Metralhadora, metralhadora. Metralhadora de emoções. Caraca, vocês spawnam assim fácil, né? Você é um otário, hein? Eu acho que o objetivo aqui é eu ficar no botão, né? Me segurar aqui no botão. Aí, meu Deus. Ok, vamos ver se isso aqui dá pra atirar de longe. Nice. Nossa, é legal isso aqui meio que tá afastado do inimigo. Agora que eu percebi. Caraca, tem que ficar mocota aqui, véi. Tem que ficar dançando na... Nossa Senhora. Tá, eu não preciso voltar todo o desempenho, né? Meu Deus do santo Cristo. Calma. Calma, calma. Vou ter que focar nesses aqui que estão próximos. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero. Ai, helicóptero. Meu Deus. Meu Deus. Tá um pandemônio aqui. Foi. Nice. Liberamos, mano. Caraca. Nossa, é um exército aqui, irmão. É um exército gigantesco, velho. Caraca, mano. Que jogo gostosinho, velho. Que jogo delícia, mano. Que jogo delícia, velho. Mano, é um jogo muito relaxante, tá ligado? É um jogo muito bom você jogar, velho. E ele funciona muito bem também. Lindamente. Tipo, cara... Bela... Eu nem sei o que ia falar. Eu ia falar... Os visuais deles são lindos. E eu falei lindamente lindo. Eu não sei, gente. Esse jogo tá dando um soninho bom. Mas, enfim. Gente, esse aqui foi o Trifox. Também é um jogo bem fofo, bem bacana. Claramente inspirado no nosso querido marsupial laranja favorito. Novamente, eu vou fazer um vídeo deste jogo lá no meu canal de Crash. Que é o Gabs Bandicoot. Que eu achei bastante interessante. Eu não conheci esse game aqui. Mas eu acho que vai ser bem bacana pra trazer mais um game inspirado no nosso querido Crash. Beleza? O que vocês acharam do game? Vocês curtiram? Porque o link tá aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado. Vai dar uma conferida que vocês não vão se arrepender. Beleza? Dito isso. Eu vou me despedindo por aqui porque... Helicóptero, helicóptero. Tá bom? Um beijo. Valeu, falou. Até mais. É nóis e tchau.